Olá meu amigo, olá minha amiga, Carlos Ramos aqui com você, ou tio Carlos da Quarta do Conhecimento. Eu não sei se você me conhece ou não, mas eu tenho um programa de formação e mentoria chamado Lead Me Up. Bom, sabe por formar alguns afiliados aí de seis dígitos e múltiplos seis dígitos. E se você quiser saber quais são os segredos por trás desses resultados expressivos, eu aconselho você fortemente a ficar comigo aqui nesse vídeo pelos próximos minutos que eu e o Fernando Nogueira vamos lhe revelar tudo, tudo por trás dos segredos afiliados de seis dígitos. Vamos lá? Muito obrigado, Carlos Ramos. E agora eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora. Porque em poucos segundos eu vou compartilhar com você um segredo. Sim, eu vou revelar com exclusividade o segredo bem guardado dos afiliados de seis dígitos. E você vai conhecer um sistema pouco utilizado no Brasil que é responsável por multiplicar as taxas de conversão de campanhas que geram milhões de reais mensalmente. Você está preparado? Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter uma visão completamente diferente desse mercado. E aí sim, você vai entender porque alguns estão ganhando tanto enquanto os outros não ganham nada. Tenho uma certeza, eu domino esse assunto e eu vou te mostrar exatamente como essa tática está fazendo muita gente gerar resultados estratosféricos. Obviamente, eu não descobri esse segredo da noite para o dia. Eu mesmo tive centenas de contas bloqueadas no Facebook e eu criei milhares de campanhas com ROI negativo. Para você ter uma ideia, eu cheguei até mesmo a pensar em desistir desse mercado. Quando enfim, eu descobri uma fórmula muito eficaz que estava sendo utilizada de forma quase oculta em campanhas milionárias. E depois que eu coloquei em prática tudo que eu vou te ensinar hoje, os meus resultados nunca mais foram os mesmos. Eu aumentei expressivamente a minha taxa de conversão e também as minhas vendas. Eu dominei o conceito de pre-sell e eu passei a preparar o usuário para o momento da oferta. Eu comecei a oferecer de maneira planejada a oferta certa para o cliente certo na hora certa. Eu obtive muito mais engajamento e por consequência, muito mais vendas. Eu também diminui muito a resistência do usuário à compra, utilizando uma simples psicologia de vendas. Eu descobri como ativar o modo SIM no meu cliente e isso é a ferramenta mais poderosa que a gente pode utilizar na hora de vender. Talvez a lista não faça muito sentido para você agora. Mas nos próximos slides você vai entender tudo através de exemplos práticos. Antes da gente ir adiante, deixa eu te falar um negócio, eu preciso te alertar. Você tem um grande problema, porque mandar o clique direto para a página da oferta não está funcionando mais. Hoje é necessário inserir uma etapa extra entre o anúncio e a oferta. Não é mais segredo para ninguém que o mercado de publicidade online está cada dia mais concorrido e também está mais profissional. Antigamente a vida era mais fácil, né? Bastava jogar toneladas de tráfego para uma página de vendas e aí você tirava o coelho da cartola, a mágica acontecia. As comissões caíam sem parar e a vida de vendedor online era muito mais simples. Hoje as coisas não funcionam mais assim. Bloqueios de conta são comuns, os cliques estão cada vez mais caros e com isso o ROI negativo se tornou uma figura constante na vida de todos nós. A concorrência também aumentou muito, tá? O consumidor hoje está sendo bombardeado diariamente com milhares de peças publicitárias diferentes e ele termina por não se envolver com praticamente nenhuma. As páginas vão se tornando tão iguais que a nossa audiência está desenvolvendo o que a gente chama de cegueira para a publicidade. E a nossa audiência está se tornando imune às copies. E com isso, diariamente, centenas de pessoas acabam desistindo de trabalhar online, porque elas acabam se cansando da falta de resultados. Olha o começo dessa apresentação, lembra que eu te falei que eu quase desisti? Bom, mas e se eu te disser que existe uma forma da gente driblar isso? No nosso mercado é muito importante sair na frente. E eu não sei se você percebeu, mas diversos anunciantes estão jogando tráfego para pesquisas, ou como eles chamam lá nos Estados Unidos, surveys. E se os grandes anunciantes que usam Tabula, Outbrain, Facebook e outras mídias estão usando essa técnica, você pode ter certeza. É porque funciona e funciona muito. Lá nos Estados Unidos, o envio de tráfego para surveys é uma verdadeira febre. Isso serve para oferta de CPA, produto físico, infoproduto, e os resultados, eles se mostram melhores a cada dia. E como não podia deixar de ser, essa tendência chegou com força aqui no mercado do Brasil. E se você está assustado com esses termos que eu estou usando até agora, pre-sell, survey, quiz, não se preocupa, porque tudo que eu estou falando aqui para você é fácil, é intuitivo, serve para gerar lista, serve para qualificar o lead, serve para você multiplicar a conversão. Ou seja, tudo que eu falei até agora gera resultado, e é isso que importa. E com a orientação certa, e a ferramenta certa, você pode criar uma estratégia fantástica e lucrativa. Pare e pensa no comportamento do usuário hoje. Enquanto a taxa de rejeição de uma página de venda simples é enorme, a taxa de rejeição de um teste ou de um quiz é muito mais baixa. Dá só uma olhada nesse gráfico aí na tela, depois que passamos a jogar tráfego para um quiz. A nossa taxa de rejeição despencou, e a taxa de conversão disparou. Ou você vai me dizer que você nunca passou vários minutos respondendo algum teste na internet, em algum site bem simples, aqueles testezinhos bobos, sabe? Por que você faz isso? Porque isso acontece devido ao conceito de micro comprometimento. Quando alguém começa uma tarefa com pequenas etapas, orientadas ao sim, a tendência é que ela vá até o final. E se você utilizar isso a serviço das suas vendas, algo fabuloso vai acontecer. As suas conversões, elas irão explodir. Vamos tornar isso visível? Os passos que a gente está usando nas nossas campanhas agora são esses. O criativo, ou seja, o nosso anúncio, de lá direcionamos tráfegos para um pre-sell e só depois jogamos a nossa audiência para a página de vendas. E até hoje, isso era praticamente desconhecido aqui no Brasil. Mas agora, você vai ter a chance de brigar de igual para igual com os afiliados de seis dígitos, usando exatamente a mesma ferramenta e a mesma estratégia que eles usam. Eu quero apresentar para você o GraalWP. E a gente chama o GraalWP de o segredo bem guardado dos afiliados de seis dígitos. A melhor ferramenta de pre-sell do mundo acaba de chegar no Brasil. Com mais recursos, novo visual, material de apoio e suporte em português, o GraalWP é ideal para você. Porque só ele é. É rápido, você vai poder criar páginas de pre-sell poderosas e de alta conversão em poucos minutos. Ele é responsivo. Todas as páginas criadas com o Graal se adaptam com perfeição a qualquer dispositivo. O Graal tem geolocalização. Assim, você pode inserir nas suas páginas textos que mudam de acordo com a localização do usuário. Isso é nitroglicerina pura. Você também pode inserir vídeos. Assim, você multiplica o poder e o resultado das suas campanhas através de vídeos integrados. Você pode exportar suas páginas e suas campanhas em arquivos de HTML. E assim, você faz upload em qualquer servidor, mesmo que você não esteja utilizando WordPress. Você pode fazer segmentação. Segmentar o cliente através das suas respostas. E assim, você vai oferecer o produto certo para o cliente certo. Além disso, você pode fazer integração. O nosso sistema pode ser integrado com qualquer sistema de autoresponder existente. Para finalizar, pagamento único. Esqueça a mensalidade. Você vai pagar apenas uma vez e pode criar quantas campanhas você quiser. Com o Graal WP, você pode criar páginas como essa que eu vou te mostrar agora, seguindo apenas quatro passos, bem sim. Na primeira etapa, nós vamos cuidar do planejamento. Você vai escolher a página ou o produto que você deseja promover. Na sequência, vamos cuidar do layout. Só que com o nosso editor, ele é tão simplificado e tão intuitivo, que você consegue deixar a sua página do jeitinho que você deseja. Em seguida, nós vamos cuidar do conteúdo. E aí você cuida dos textos, das questões e pode inserir alguns dos nossos recursos que são extraordinários. Por último, a gente vai publicar. E sabe como você faz a publicação? Com apenas um clique. Com apenas um clique, a sua página está no ar, pronta para receber tráfego. Vamos dar uma olhada então em uma página criada com o Graal WP. Olha só. Esse aqui é o que nós chamamos de quiz. Uma página totalmente orientada para o sim, mediante algumas perguntas simples. Então, a primeira pergunta, clicamos sim. Vai tendo uma barra de acompanhamento. Mais um sim. Olha só. O vídeo de apresentação tem um limite para a quantidade de pessoas que podem assistir. Você pretende assistir até o final? Olha a pressão que a gente coloca no usuário. Se a pessoa digita sim, ela já está comprometida em assistir até o fim. Você está disposta a fazer o necessário para melhorar a sua saúde e eliminar de vez o peso extra? Validando respostas, verificando disponibilidade, reservando vaga, processo concluído com sucesso. A sua vaga foi reservada. Então, a pessoa está altamente comprometida. E depois desse pequeno processo, que ela clica nesse botão, ela será direcionada para a página de vendas. E aí, eu tenho plena convicção, ela vai assistir o vídeo até o fim, vai observar todos os gatilhos, vai se impressionar com a qualidade do produto e ela vai praticamente implorar para comprar o que você está querendo vender. É por isso que isso gera tanto resultado. O comprometimento do usuário, o comprometimento da audiência, ele é multiplicado, ele aumenta muito. E com isso, seus resultados serão muito maiores. E sabe por que eu gosto tanto disso? Por que eu amo essa estratégia? Porque você vai estar construindo um verdadeiro ativo. Você vai gerar sua lista de e-mail e o seu público de remarketing. Em vez de jogar todo o seu dinheiro na página do produtor. Com o Graal, você vai estar no controle. A lista é sua. O pixel de remarketing é seu. As métricas são inteiramente suas. Dessa maneira, o seu negócio fica mais sólido e você tem a possibilidade de utilizar o mesmo público para oferecer outros produtos do mesmo nicho. E assim, você aumenta as suas chances de faturar. Você aumenta as suas chances de ganhar dinheiro. O Graal é a ferramenta definitiva que torna mais fácil a vida de quem faz anúncios online. E eu faço uma pergunta para você. Vamos juntos para o próximo nível? Você, essa hora, deve estar se perguntando. Quanto é que eu devo pagar para ter acesso imediato ao Graal WP? Será que são mil reais? Seiscentos e noventa e sete? Quatrocentos e noventa e sete? Não é nada disso. Você vai descer até o final dessa página. E você vai se surpreender com o preço incrivelmente baixo com os planos que nós selecionamos para você. Tá? Tá? Obrigado.